Música Fala galera, beleza? O professor Deni chegando aí e trazendo a vocês super dica para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, beleza? Edital aberto aí, né? Com raciocínio lógico, 10 questões de raciocínio lógico, banca FGV, né? Para os cargos de investigador, né? Agente de Polícia e Escrivão E nós vamos trazer algumas dicas aqui com questões da banca, daquilo que a banca gosta de cobrar Um assunto assim importantíssimo que está no edital de vocês E eu falo que dentro dessas 10 questões é muito provável de vir uma questãozinha desse assunto aqui de hoje, beleza? E assim, é tudo macete, é tudo no bizu mesmo É você anotar aí esses macetes, como a gente trabalha dentro das nossas aulas, beleza? Então de cara aí, já se inscreva no canal, dê seu like, clique no sininho aí para você ser notificado As aulas que vão ser disponibilizadas aqui gratuitamente para a sua prova, né? São aulas gratuitas aqui até o dia dessa prova Todos os professores vão vir passando aqui, trazendo para vocês dicas pontuais aqui do nosso canal Gratuitamente para vocês, beleza? Então vamos juntos aí, trazendo para vocês aqui uma questão ou outra dessa prova Até essa data especificada aí para vocês iniciarem e essa mudança de vida, né? Que é a sonhada aprovação, né? Polícia Civil do Rio Grande do Norte, beleza? Então vamos lá O que nós vamos começar a trabalhar aqui na dica de hoje? Nós sabemos que o edital de vocês, né? Vem englobando aí muita coisa, né? Que vem pegando a parte de lógica, também a parte de matemática e a álgebra e geometria, beleza? É muita coisa aqui, pessoal, muita coisa, sim Mas a gente sabe que para esse cargo da Polícia Civil, né? É um cargo muito disputado Então as questões aí você tem que se preparar Tem tempo, né? Para você se preparar, mas não adianta você ficar afastando Vou estudar raciocínio São 10 questões aí que vai te tirar das vagas E é possível você ir lá e gabaritar essas questões Nós vamos trabalhar sempre assim, em cima do edital Aquilo que a Banca FGV gosta de cobrar demais Não é bicho certo de cabeça O segredo da FGV é você exercitar muitas questões da banca Nós já fizemos revisões de véspera aí Que a FGV repetiu as mesmas questões na sua prova Então se tem uma banca que eu falo para vocês Da importância de exercitar as questões dela É a Banca FGV, certo? Então são vários concursos aí recentes Que a Banca FGV foi responsável E espalhados pelo Brasil Então tem muita questão para você exercitar aí Até o dia da sua prova, beleza? Falta de questão não vai ser o problema Mas o importante é você pegar Aquilo que é mais cobrado E principalmente um macete aí Para você não sofrer muito E é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje Então dessas 10 questões aí Eu quero até no final Trazer para vocês todas essas dicas aqui no nosso canal Então na descrição abaixo aí tem um link Do nosso curso completo aí Para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte Curso de agente de polícia e escrivão E também tem o isolado de raciocínio lógico Você quer que abalhe a raciocínio lógico na sua prova Na descrição abaixo aí tem um link do nosso curso, beleza? Então vamos lá Primeiro assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje É sobre a negação das proposições categóricas Ah pessoal, mas por que você já veio direto nesse assunto Na primeira dica para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte Raciocínio lógico no canal É porque esse assunto aqui A banca FGV cobra demais Demais E tem gente que trava Trava na hora que pega as questões Mas por que trava? Porque não aprende os macetes, não aprende o bizu O que que são proposições categóricas? Primeira coisa que você precisa identificar na questão Opa, essa questão aqui É uma questão de negação de proposições categóricas Você vai identificar como? É quando aparecem os quantificadores Pessoal, o que que são os quantificadores? É o todo, o algum e o nenhum Se aparecer esses quantificadores dentro da questão Você, opa, parou Questão aqui Tem os quantificadores É a negação Aí você vai puxar na mente o bizu Vai puxar na mente os macetes Beleza? Você lembrando o macete Você mata a questão Se você não souber o macete Para essas questões A chance de você errar é muito grande Ah, eu sou bom de interpretação Que vai Vai na onda Você tem que pegar o macete Para você não sofrer nesse tipo de questão Beleza? Então vamos lá Então apareceu os quantificadores Todo, algum e nenhum Dentro da proposição E pediu para negar Mudar o valor lógico da proposição Nós vamos passar para vocês o macete agora E por que eu coloquei esse EAP aqui? EAP é o seguinte Esse EAP Ele está aqui junto com o algum Por quê? O EAP O E de existe um O A de algum E o P de pelo menos um Então quando eu falo negar o algum É a mesma coisa de negar o EAP É a mesma coisa de negar o existe um Negar o pelo menos um Então se a sua proposição estiver escrita lá Com existe um Você vai lembrar do macete Opa, o existe um Está dentro do EAP Então é a mesma negação do algum Beleza? Nós vamos mostrar isso aqui Para vocês ponta a ponta agora Diante de alguns exemplos Então vamos lá Na primeira situação Nós vamos ver a negação do todo Certo? Vamos lá Negação do todo Então o método DR para vocês aqui Negação do quantificador todo Como que eu faço para negar o quantificador todo? O bisu está aqui Negação do todo é o EAP Mas não Beleza? Lembra disso aí É o bisu da aprovação Negação do todo é EAP Mas não O que é esse EAP? Acabei de mostrar para vocês lá atrás O E é de existe um O A é de algum Então existe um O A é de algum E o P é de pelo menos um Pelo menos um Então professor Para eu negar o quantificador todo Eu tenho que trocar por um desses três Pelo existe um Algum Ou pelo menos um E esse mais não aqui Esse não Não quer dizer que você Colocar o não É de negar Beleza? Então você Troca o todo Pelo existe um Algum Ou pelo menos um E nega o resto da proposição Bacana? Olha o exemplo Olha o exemplo Para ficar bem claro aqui para vocês Todo aluno do Vale Concurso É aprovado na PCRN Beleza? Essa é a proposição categórica Todo aluno do Vale Concurso É aprovado na PCRN Aí vamos imaginar Que tem na UBSON Quem não estuda Não pega o bisu Não vê o que os professores Estão falando E vamos negar essa proposição Então para a gente negar Essa proposição Que tem um quantificador todo Eu tenho que trocar o todo Pelo EAP Então eu troco o todo Pelo existe um Pelo algum Ou pelo pelo menos um Beleza? Pelo esses três Qualquer um desses três Que eu trocar Está ok Só que além de trocar Eu tenho que vir mais negando Não é isso? Então Todo aluno do Vale Concurso É aprovado na PCRN Existe um aluno do Vale Concurso Que não É aprovado na RN Na PCRN Algum aluno do Vale Concurso Não é aprovado na PCRN E pelo menos um aluno do Vale Concurso Não é aprovado na PCRN Então o que eu fiz? Eu troquei o quantificador todo Pelo existe um Algum Pelo menos um E neguei o resto da proposição Esse é o macete Então negação do todo EAP mais não Coloca aí o bisu da aprovação Beleza gente? O todo é aquilo que é mais cobrado Pelo FGV Negação do quantificador todo É o que é mais cobrado Ah pessoal Mas beleza E se não tiver com toda a proposição? Tiver lá com o algum Tem macete também Tem bisu também A negação do algum Você vai lembrar o seguinte Neto não Uai Miserécia pessoal Bisu Negação do algum Neto não Lembrando né Quando eu falo negar o algum É negar o EAP Beleza? Negar o existe um Ou negar o pelo menos um Negação do algum Neto não Lembrando que o N é É de nenhum Beleza? E o to não É de todo Mas não Então pra eu negar o quantificador algum Tem que ser com nenhum Só trocar ele pelo nenhum Ou então Negar Trocando pelo todo Mas não Eu tenho que trocar pelo todo Mas negando o resto da proposição Olha o exemplo Olha o exemplo Algum agente de polícia agressivo A gente sabe que isso não existe É só A tira de exemplo Não existe agente de polícia agressivo Mas vamos imaginar que existe algum agente de polícia agressivo aí Beleza? Pra eu negar essa proposição O que eu tenho que fazer? Identificar qual o quantificador que está aqui Opa É o algum Pra eu negar o algum Bisu do professor dele é o seguinte Neto não Ah beleza Algum Neto não Bacana Então pra eu negar o algum Eu troco pelo nenhum Ou pelo todo Mas não Então vamos lá Algum agente de polícia agressivo Então se eu trocar pelo nenhum Eu só troco Eu não mexo em mais nada na frase Nenhum agente de polícia agressivo Então negação do algum É o nenhum Beleza Agora se eu quiser negar o algum com todo Eu tenho que trocar pelo todo E negar o resto da proposição Então todo Agente de polícia Não é agressivo Beleza? Então eu troquei pelo todo Mas não Agora quando eu coloco o nenhum Eu não nego o restante da proposição Precisa ficar claro esse macete aqui Beleza? Então negação do algum Neto não Então vamos voltar Negação do todo EAP Mas não Negação do algum Neto não Show? Olha só como a raciocínio lógica É bisurada pra sua prova PCRN Vamos fazer agora a negação do nenhum Pra gente matar Negação do quantificador nenhum É simplesmente o EAP Eu troco pelo EAP Troco pelo existiu um Pelo algum Pelo menos um E não nego mais Só trocar os quantificadores Beleza? Olha o exemplo Nenhum aluno do Vale Concurso Reprova em RLM Bom, essa proposição é verdadeira Eu quero negar isso aí Então é só trocar o nenhum Pelo EAP Então eu troco o nenhum Existe um aluno do Vale Concurso Que reprova em RLM Algum aluno do Vale Concurso Que reprova em RLM E pelo menos um aluno do Vale Concurso Que reprova em RLM É o bisonho É o bisonho que não anota O macete do professor D Então isso aqui, gente Cai na sua prova E cai mesmo Banco FGV gosta demais De cobrar esse assunto De negação de proposições Categóricas Isso não está explícito Dentro do seu edital Negação de proposições Mas está dentro A parte de negação Pode apostar Que isso aqui vai ser Uma questão Ou duas Da sua prova Dentro dessas dez aí Para a prova De agente E escrivão da PCRM Beleza? Anotou os macetes? Negação do todo É AP mais não Negação do algum É o neto não E negação do nenhum É o EAP Fechou Beleza? Agora nós vamos o que? Para as questões Bacana? Vamos exercitar Questões aqui Para a gente ver Como que o bizu Ele é maceteado O bizu é top de linha Aí você vai tentar resolver Se você não estiver vendo Ao vivo Você dá o pause Tente resolver a questão Pode mandar aí No chat A resposta Que nós vamos fazendo Junto e bem devagar Aqui Aplicando todos os macetes Que eu ensinei Vamos lá Primeira questão Na tela São questões recentes Aí 2018 2019 2020 Todas estão aqui Para vocês Falou assim Considerando que a afirmação Nenhum pescador Sabe nadar Não é verdadeira É correto concluir o que? Ou seja Se ela não é verdadeira Quer que eu localize Uma verdadeira Mude o valor lógico Quer que eu negue Então Você vai olhar o que? O quantificador Qual o quantificador Está sendo utilizado? É o nenhum Então Para eu negar o nenhum É o? É a P Lembra do macete? Negar o nenhum É a P Então troca o nenhum Pelo existe um Pelo algum Pelo pelo menos um Beleza? Então vamos lá na resposta Letra A A Pelo menos um pescador Que sabe nadar Esse A com H aqui Gente Você que está estudando português Está no sentido de Existir Não é isso? Bacana Quem não é pescador Não sabe nadar Esse quem está dentro da EAP Esquece isso aqui Sai fora Negar o todo Negar o nenhum É com o todo? Não Negar o nenhum É com a EAP Sai quebrando a letra C Negar o nenhum É com todas? Também não Sai quebrando a letra D E negar o nenhum É com ninguém? Também sai quebrando a letra D Para negar o todo Tem que ser Coexiste um Algum Pelo menos um Olha a letra A Existe Pelo menos um pescador Que sabe nadar Só trocou nenhum Pelo existe um Ou existe pelo menos um Que é a mesma coisa Resposta da letra A Beleza? Top de linha? Então olha só Macete que se você não soubesse Uma questão Você travaria na sua prova Beleza? Da Banca FGV Para vocês aí Mais uma Vamos lá Se não é verdade que Todo soteronito É soteronoso Olha que tem esquisito Banca FGV Não tem nada Soteronito Não sei o que é isso Mas eu tenho que negar Tenho que negar esse trem aqui Vamos negar Qual o quantificador que apareceu? O todo O macete está aí Esquece Não sofre o que está nessa Nessa Não tenta pronunciar isso aí Não tenta entender isso não O negócio é você negar o todo Que o macete é o que? É a P Mas não É o bisu da aprovação Lembra disso hein Então para negar o todo É trocar pelo existe um Pelo algum Ou pelo pelo menos um Beleza? E negar o resto da frase Vamos ver então Qual que trocou pelo EAP Negação do todo É o nenhum Nenhum está dentro do EAP Gente? Não Dá uma vontade de marcar Não dá? Se você não estudou para a prova Se você não pegou o macete do professor D Não olha a vontade de dar De marcar a letra A Fala assim Todo soteronito É soteronoso Aí vem lá na primeira alternativa Fala assim Nenhum soteronito É soteronoso Dá vontade de marcar A negação do todo Com o nenhum Não dá Até trava a língua isso aqui Soteronito Soteronoso Sei lá Mas vamos lá A letra A Sai quebrando Não nega o todo Com nenhum Gente Esquece Nega o todo Com o EAP A letra B O todo de novo Não Eu não nego o todo Com o todo Eu nego o todo Com o EAP Sai quebrando Como que eu faço Para negar o todo Algum Algum Ou algum Eu posso ficar em dúvida Entre as três últimas aqui Só que além de eu trocar O todo pelo algum Eu tenho que negar O resto da proposição Então olha a letra C Algum soteronito Não É soteronoso Marcou a letra C Sai o abraço Eu troquei o todo pelo algum E neguei o resto da proposição Olha a letra D Algum soteronoso Aí inverteu Aí já sacaneou a questão Sai fora Inverteu aqui Sai quebrando E a letra E Só trocou o todo pelo algum Não negou Por isso que não pode ser ela A letra C É a resposta Por quê? Trocou o todo pelo algum E negou o resto da proposição Por quê? Negação do todo É o EAP Mas não Que é o Bisú da aprovação Beleza? Top? Show de bola? Bacana então Vamos para mais uma Olha só A negação de Nenhum analista é magro Opa, fechou Negação do nenhum É o EAP Lembrou do Bisú? Então tem que trocar pelo Existe um Algum ou pelo menos um Vamos ver qual que está lá Olha a letra A A Pelo menos um analista magro Opa, esse A aqui está no sentido De existir Show? Então pode ser uma das suas alternativas O algum Também está dentro do EAP Agora eu nego o algum com todos? Não Sai quebrando essas três últimas aqui Não nego o algum com todos Beleza? Ou é a letra A ou a letra B Agora vamos ver qual que simplesmente vai trocar o nenhum pelo EAP O A no sentido de existir Existe pelo menos um analista magro A letra A Pronto, acabou Eu troquei o nenhum pelo existe Existe pelo menos um A letra B Trocou o nenhum pelo alguns Mas inverteu Existe alguns magros São analistas Sai fora Me ajuda aí, né? Aí não dá Beleza? Show? Então a resposta é a letra A Na tranquilidade No macete No bisu Para vocês aí Beleza? Vamos para mais um Olha só Na questão 4 Falou assim Assinale a opção Que apresenta a negação lógica Da sentença Todo niteróiense É fluminense Você está doido, né? Olha lá Todo niteróiense É fluminense Mais uma questão Que você fica louco aí Mas só lembrar do macete É A P Mas não É a negação do todo Beleza? Então você já vai buscar As suas alternativas O E A P Mais negando Então de cara Letra A nenhum Sai quebrando Letra B Sai quebrando Letra E Sai quebrando Que eu não nego o todo Com o todo novamente Eu só fico em dúvida Em duas Viu só, gente? O macete A sua chance aqui Era 20% Agora já é 50% De chance de acertar É só você observar Qual que trocou o todo Pelo algum Porque o algum Está dentro do E A P Mais negando Então, ó Todo niteróiense É fluminense Todo niteróiense Não É fluminense Negou Reza a frase Essa é a resposta certa Letra C Se você for olhar A letra D Fala assim, ó Algum fluminense Inverteu Se inverteu Sai fora Beleza? Não pode mudar A estrutura Da sua proposição Tem que manter A mesma estrutura Beleza? Então troquei o todo Pelo E A P Troquei o todo Pelo algum E neguei Bacana? Vamos para a próxima Questão 5 na tela Considera a sentença Todo catarinense Gosta de camarão Ou é torcedor Do Figueirense Olha só Como essa questão Aqui é show de bola O que ela faz? Ela dá a negação Do todo Beleza? Para negar o todo É o E A P Mas não Então eu tenho que Trocar o todo Pelo existe um Algum Pelo menos um Primeira coisa Que eu tenho que fazer Vamos buscar isso Nas alternativas Todo Trocou pelo nenhum Não pode O todo Manteve o todo Não pode O todo Manteve o todo Não pode Estou em dúvida Entre as duas últimas só As únicas que você pode Ficar em dúvida É entre elas Aí o seguinte Para eu negar O resto da proposição Observe que tem um quantificador OU aqui O operador lógico OU Aí você vai lembrar lá Das aulas de negação De proposição Se você não sabe Procura o nosso canal Então eu vou voltar aqui Um aulas de negação De proposições compostas Para vocês Que a negação Do operador lógico OU Eu tenho que trocar pelo E Aí você mata a questão Qual que é? Letra D Matou Marcou a letra D E saiu para o abraço Você troca o OU pelo E Aí além de trocar o OU pelo E Você nega tudo Observa Catarinense gosta de camarão Catarinense não gosta de camarão É torcedor do Figueirense Não é torcedor do Figueirense Ou seja Troquei o todo pelo algum Neguei o resto da proposição E para negar o resto da proposição Eu tenho que trocar o OU pelo E É macete gente Se você não souber os bisus Você trava na questão Beleza? Trava na questão Vamos mais uma Não é trava na beleza Não é trava na questão Beleza? Vamos lá Top Vamos lá Considera a afirmação Todas as pessoas Que tomam limonada Não ficam resfriadas Então tem que negar Troquei o todas pelo algum E negar Alguma pessoa que toma limonada Fica resfriada Ou seja Tirei o não A resposta é a letra A A letra B fez o seguinte Inverteu Alguma pessoa que não toma limonada Fica resfriada Inverteu Negou que Inverteu a proposição Está errada Não pode mudar a estrutura Então tem que tirar Só o não Para negar O resto da proposição Eu tirei o não Então alguma pessoa Que toma limonada Fica resfriada Acabou É sem sofrimento Beleza? Então a dúvida Que você poderia ficar Aqui é a letra A E a letra B Mas você vai sempre observar Que a negação do todo É o EAP Mais não Vamos lá Mais uma Questão 7 Vou tomar um golo Desse café aqui Porque o negócio Está pegando Hum Gente, esse é café mesmo Tá? Para Despreocupado Que é café mesmo Considere a sentença Seguir Todo pernambucano Gosta de peixe E tosse Pelo náutico Certo? Olha como a Banca FGV Gosta de colocar Questões assim Da região Quando ela está fazendo Um concurso Nessa determinada região Então vai lá e fala Qualquer coisa relacionada Ao estado do Rio Grande do Norte Aí o cara fala Isso não existe Não Mas esquece isso Você tem que observar o seguinte Que Não é todo pernambucano Gosta de peixe E torce pelo náutico Não, mentira Eu torce pelo esporte Aí vale a marca A questão Não leva para esse lado É lembrar do macete O negação do todo É o EAP Mas não Então eu tenho que trocar o todo Pelo Pelo EAP Qual que eu troco o todo Pelo EAP Aqui de cara Não é o nenhum Nenhum está dentro do EAP Eu não troco o todo Pelo todo Não mantenho o todo Quer dizer Ou é a letra C Ou é a letra D Ou é a letra E Bacana Só que para eu negar o resto Observe que tem o operador lógico E E para eu negar o E Eu tenho que trocar pelo O Então vamos ver qual que tem o O A letra D Matei a questão Viu só Só com os operadores E com o macete Você mata a questão E aí você pode observar Que negou tudo Pernambucano gosta de peixe Pernambucano não gosta de peixe Tosse pelo náutico Não tosse pelo náutico Então troquei o todo Pelo algum Neguei Negando o E Eu troco pelo O Mata a questão na letra D Bacana Top Vamos para a próxima Considera a afirmação Nenhum médico é cego Ah pessoal Eu gosto de sofrer Sofrer para que gente Olha aqui Negação do nenhum É o EAP Então troco pelo Existe um Algum ou pelo menos um Olha a letra A Existe o A Mais uma vez No sentido de existir A pelo menos um médico cego Você já está treinado Com as questões da FGV Já marca a letra A Nem sofrer com o resto E faz o que? Pula para a próxima Olha lá Considera a afirmação Existem Insetos que não são pretos Se essa afirmação é falsa Então a verdade Ou seja Mudar o valor lógico Negar Existe Está dentro do EAP Confere E para eu negar O EAP Que é o algum É o Neto não Negação do existe É o neto não Que é a mesma negação do algum Porque o existe Está dentro do EAP Então a negação do existe É o neto não Então eu troco o existe Pelo nenhum Ou o todo pelo não Então olha o que que fez a letra A Existe insetos que não são pretos Tirou o existe Colocou o nenhum Só que negou o reza a proporção Não pode fazer isso Quando eu troco o existe Pelo nenhum Eu não posso negar o reza a proporção Se tivesse assim Nenhum inseto Não é preto Aí sim Agora falou para mim Que nenhum inseto É preto Tirou o não Não pode ser a letra A Porque trocou pelo nenhum E negou Não pode negar É só trocar Agora vamos ver a letra B O existe Trocou pelo todo Bacana E tirou o não Agora sim Quando troca pelo todo Pode tirar o não Resposta da letra B Eu só que show Na letra C Trocou pelo todos Mas já inverteu a frase Sai quebrando Na letra D Trocou pelo nenhum E continuou negando Invertendo a frase Também sai negando E na letra E É nem todos Esse nem todos aqui Sai fora dele Beleza? Então a única que vai encaixar É a letra B Que trocou Existe pelo todo Mas negando Está dentro do neto não Beleza? Maravilha? Top? Vamos para mais uma A gente fecha Esse aqui O que falou a letra A questão 10 A negação lógica Da sentença Todo capixaba É torcedor do Vasco E gosta de muqueca Viu só? Para eu negar Essa proposição aqui Todo Eu tenho que trocar O EAP Mais não Show? Então vamos ver Qual está tendo O EAP A letra A Está com todo de novo Sai fora A letra B Sai fora Então estou entre A letra C Letra D E letra E Só que aqui tem O operador lógico E Eu tenho que trocar pelo O Eu mato aonde aqui? Não, não matei Mas já eliminei mais uma Eliminei a C Porque para negar o E Tem que trocar pelo O Aí eu vou ver qual que nega tudo Capixaba é torcedor do Vasco Capixaba não é torcedor do Vasco Capixaba não é torcedor do Vasco As duas negaram Ou Gosta de muqueca Também tem que negar Não gosta de muqueca Letra E Então a única que encaixa melhor Na sua resposta é o que? Letra E Troqueou todo pelo algum Mas negando Quando eu nego o E Eu troco pelo O Capixaba é torcedor do Vasco Capixaba não é torcedor do Vasco Gosta de muqueca Não gosta de muqueca Show? Então gente Essa questão aqui Ela é top Para a gente exercitar Eu vou trazer Dica específica Aqui de negação Dos operadores lógicos Beleza? Pode ficar tranquilo Com algumas questões da FGV Que gosta muito De cobrar também Esse assunto Se você tem dificuldade Na negação de proposições Compostas Quer trocar o E pelo O Negação do O pelo E Do sim então E assim vai Pode ficar tranquilo Nós vamos tratar dicas aqui E mais uma vez Na descrição abaixo Está o link Completo do nosso curso Da Polícia Civil Do Rio Grande do Norte E também isolado De raciocínio lógico Se inscreva no canal Deixe seu like Se você gostou dessa aula Compartilhe essa aula aí Para os seus amigos Grupo de WhatsApp Beleza? E aqui eu deixo o Instagram Do professor Dênem Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Voltaremos com mais dicas aqui Com certeza Um grande abraço Vem para o Vale Concurso Aqui é o Vale A Provação Fui!